Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos, queridos pelegrinos Uma boa tarde a todos Boa tarde Colhemos com alegria todas as Romarias Presentes na casa da mãe no dia de hoje Registraram presença para esta Eucaristia Romeiros vindos do estado do Paraná E também de Minas Gerais Nossa saudação fraterna a todos Colhemos com alegria Você meu irmão, minha irmã Que reza conosco Através dos meios de comunicação Social Neste horário portal A12.com Na alegria deste nosso Encontro fraterno De irmãos, de família Na casa da mãe Saudemos a todos Nos acolhendo mutuamente Com uma calorosa salva de palmas Bem-vindo Bem-vindo você que veio de longe Bem-vindo você que veio de perto Nos unimos em prece Em oração Na casa da mãe Colocando no altar de Deus Nossas preces Nossas intenções Rezamos Na motivação Meu irmão, minha irmã Que trouxe você no dia de hoje Ao Santuário Nacional E ainda Agradecemos a Deus Por aqueles Que celebram O dom da vida E nesta Eucaristia Rezamos Pelos missionários Redentoristas Que fazem o seu Aniversário Natalício Os padres Luiz Antônio Matias E Rodrigo Costa Silva Rezamos ainda Na intenção de Hélia Fernanda Pereira Rezamos Na intenção Daqueles Que já cumpriram A sua missão E contemplam A face do Senhor Rezamos Por alma De José Roberto de Almeida Mendonça E Tereza Maria Da Silva Rezamos Na intenção E pela saúde De Henrique Da cidade De Três Corações Minas Gerais Com estas Intenções No altar do Senhor Vamos juntos Celebrar O mistério Que nos une E nos reúne Na casa da mãe Celebrando Com toda a igreja O vigésimo Quinto domingo Do tempo Comum Jesus Continua A formar Os discípulos Para a futura Missão Quando Lhes fala De sua paixão E morte Parecem Não compreender Pois percebem Que as consequências Não vão Ao encontro Das perspectivas De distinção Grandeza E poder Mas de fracasso Jesus porém Os compreende E sabe Que serão Fieis Ensina-lhes A humildade A simplicidade No exemplo Da criança Com esses pensamentos Iniciais Da nossa Eucaristia Fiquemos em pé Iniciando A nossa celebração Neste Vigésimo Quinto domingo Do tempo Comum Cantemos Canto número 3 Entremos Com grande Alegria Na casa De Deus A casa De Deus É casa De mãos A casa De Deus É casa De mãos Entremos Com grande Alegria Na casa De Deus A casa De Deus É casa De mãos A casa De Deus É casa De mãos Queremos Ouvir A palavra De Deus Palavra De libertação Palavra Que hoje Nos salva Palavra Que nos Faz Irmãos Entremos Com grande Alegria Na casa De Deus A casa De Deus É casa De mãos A casa De Deus É casa De mãos Queremos Viver A palavra De Deus Palavra Que ensina O amor Palavra De um Deus Que nos Ama Palavra De nosso Senhor Entremos Com grande Alegria Na casa De Deus A casa De Deus É casa De mãos A casa De Deus É casa De mãos Preside a Assembleia Reunida O missionário Redentorista Trabalha na pastoral Do santuário O padre Rosivaldo Temos também Como celebrante Queremos conhecê-lo E também acolhê-lo Para esta celebração Padre Vitor Da paróquia Nossa Senhora da Conceição Da Arquidiocese de Mariana Na alegria deste nosso encontro Celebremos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça E a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor Do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam Convosco Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor De Cristo Como é bom Estar na casa Da mãe Vamos repetir Como é bom Estar na casa Da mãe Receba esse aconchego Maternal Da nossa Mãe Divina Nossa Senhora Aparecida Que alegria Tê-los aqui Em nome de todos Os missionários Redentoristas Que aqui trabalham Nós acolhemos Todos vocês E nos sentimos Felizes Com a sua presença Cumprimentamos Também a todos Que estão nos acompanhando Pelo aplicativo Aparecida Ao vivo Acolhidos todos Vamos dar uma parada Agora Para começarmos Bem Esta celebração Para pedirmos Perdão A Deus Neste lugar Sagrado Quais são Os nossos Pesos De consciência Deus é tão bom Que faz pesar A nossa consciência Quando cometemos Um ato Errado O peso De consciência É a voz De Deus Falando Conosco Que existe Algo pendente A ser resolvido Até isso Para nos ajudar Meus irmãos Precisamos Precisamos voltar Diferente De como chegamos Aqui Voltar melhores Para nossas Casas Vamos com respeito Com sinceridade Com arrependimento Pedir perdão A Deus Cantando Número 10 Cantemos juntos Senhor Tem de piedade De nós Cristo Que sois a verdade Que ilumina Os povos Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Clamando juntos Cristo Tem de piedade De nós Senhor Senhor Que sois a vida Que renova O mundo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Todos Todos Senhor Tem de piedade De nós Deus Amém Tome posse Desse perdão De Deus Sinta-se Interiormente Alegre Felizes E é nessa Nesse estado De espírito Que agora Nós vamos glorificar A Deus Cantando Glória a Deus Nos altos céus Paz na terra Seus amados A voz louva O Rei celeste Os que foram libertados Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deus e Pai Nós vos louvamos Adoramos Bem dizemos Damos glória Glória ao vosso nome Vossos dons Agradecemos Senhor Nosso Jesus Cristo Unigênio E tudo Pai Voz de Deus Cordeiro Santo Nossas Culpas Perdoar Glória a Deus 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 Vós que estáis Junto do Pai Como nosso Intercessor Acolhe nossos Pedidos Atendei Nosso Clamor Vós Somente Sois O Santo O Altíssimo Senhor Com Espírito Divino De Deus Pai Espírito Esplendor Glória a Deus 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 Oremos Ó Deus Ó Deus Que resumistes Toda a sagrada lei No amor a vós E ao próximo Concedei-nos Que observando Os vossos Mandamentos Mereçamos Chegar A vida Eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco Vive Reina Na unidade Do Espírito Santo Por todos os séculos Dos séculos Amém Liturgia Da palavra Ouçamos Que o Senhor Irá nos falar Leitura Do livro Da sabedoria Os ímpios Dizem Armemos Ciladas Ao justo Porque sua presença Nos incomoda Ele se opõe Ao nosso modo De agir Repreende Em nós As transgressões Da lei E nos reprova As faltas Contra a nossa Disciplina Vejamos Pois Se é verdade O que ele Diz E comprovemos O que vai Acontecer Com ele Se de fato O justo É filho De Deus Deus O defenderá E o livrará Das mãos Dos seus inimigos Vamos Pô-lo à prova Com ofensas E torturas Para ver A sua serenidade E provar A sua paciência Vamos Condená-lo A morte Vergonhosa Porque De acordo Com suas palavras Virá Alguém Em seu socorro Palavra Do Senhor Graças a Deus É o Senhor Quem sustenta Minha vida É o Senhor Quem sustenta Minha vida Por vosso nome Salvai-me Senhor E dai-me a vossa Justiça Ó meu Deus Atendei-me a prece E escutai as palavras Que eu digo É o Senhor Quem sustenta Minha vida Pois contra mim Orgulhosos Se insurgem E violentos Perseguem Minha vida Não há lugar Para Deus Aos seus olhos Quem me protege E me ampara É meu Deus É o Senhor Quem sustenta Minha vida É o Senhor Quem sustenta Minha vida Quero ofertar Quero ofertar-vos O meu sacrifício De coração E com muita alegria Quero louvar Ó Senhor Vosso nome Quero cantar Vosso nome Que é bom É o Senhor Quem sustenta Minha vida Obrigada Leitura da carta de São Tiago Caríssimos Onde há inveja e rivalidade Aí estão as desordens E toda espécie de obras más Por outra parte A sabedoria que vem do alto É antes de tudo Pura Depois pacífica Modesta Conciliadora Cheia de misericórdia E de bons frutos Sem parcialidade E sem fingimento O fruto da justiça É semeado na paz Para aqueles que promovem a paz De onde vem as guerras? De onde vem as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões Que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais Mas não conseguis ter Matais e cultivais inveja Mas não conseguis êxito Brigais e fazeis guerra Mas não conseguis possuir E a razão está em que não pedis Pedis sim Mas não recebeis Porque pedis mal Pois só quereis esbanjar o pedido Nos vossos prazeres Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Pelo Evangelho o Pai nos chamou Afim de alcançarmos a glória De nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele estará no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a Vós Senhor Naquele tempo Jesus e seus discípulos Atravessavam o mar da Galileia Ele não queria que ninguém soubesse disso Pois estava ensinando a seus discípulos E dizia-lhes O Filho do Homem vai ser entregue Nas mãos dos homens E eles o matarão Mas três dias após sua morte Ele ressuscitará Os discípulos porém Não compreendiam estas palavras E tinham medo de perguntar Eles chegaram a Cafarnaum Estando em casa Jesus perguntou-lhes O que discutiais pelo caminho? Eles porém ficaram calados Pois pelo caminho Tinham discutido Quem era o maior Jesus sentou-se Chamou os doze E lhes disse Se alguém quiser ser o primeiro Que seja o último de todos E aquele que serve a todos Em seguida Pegou uma criança Colocou-a no meio deles E abraçando-a Disse Quem acolher em meu nome Uma destas crianças É a mim Que estará acolhendo E quem me acolher Está acolhendo não a mim Mas aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós Senhor Vamos aplaudir o Evangelho De nosso Senhor Mais forte o nosso aplauso A nossa alegria Caro Padre Vitor Nosso irmão no sacerdócio Que é lá da diocese de Mariana Em Minas Gerais Caro confrade Missionário redentorista Irmão Joaquim Ministros e ministras Da palavra Da Eucaristia Do canto A todos que nos acompanham Neste momento Pelo aplicativo Ou melhor Pelo aplicativo Aparecida ao vivo E a todos nós Que estamos aqui Que temos a alegria De estar presencialmente Na casa da mãe Paremos um instante agora Para nós Para nós verificarmos Aprofundarmos Os conselhos de Deus Através da Bíblia Sagrada E por falar em Bíblia Sagrada Hoje é o último domingo Do mês do mês Do mês da Bíblia A Bíblia que é essa riqueza Que nós temos entre nós A Bíblia que não é somente Um livro É uma biblioteca Ela contém 73 livros 46 livros No Antigo Testamento E 27 no Novo Testamento 73 É a Bíblia Católica A Bíblia dos que nós chamamos Evangélicos Contém 66 livros Faltam 7 livros Porque eles não consideraram Que foram livros Inspirados por Deus Então a nossa Bíblia 73 livros E desses livros Nós estamos divididos Em duas partes O Antigo Testamento E o Novo Testamento O Antigo fala Fala da criação Da formação Do povo de Deus E fala Anuncia a chegada De Jesus O Novo Testamento É ele aqui Entre nós Dos 73 livros Da Bíblia Os mais importantes São os quatro Evangelhos Que falam Da vida E da obra De Jesus Não deixe de colocar Em sua casa A Bíblia Num local De destaque Valorize A palavra De Deus Coloque Cercadinha Entre duas velas Porque ela simboliza A luz Que clareia Os nossos caminhos Então Só esse assento Para dizer Que nós Estamos celebrando O último domingo Do mês de setembro Do mês Da Bíblia Vamos trazer Esse evangelho De hoje Hoje Jesus Jesus está Ensinando Formando Os doze apóstolos Aqueles que ele Recrutou Para juntamente Com ele Fazer o serviço Da implantação Do reino De Deus E era um homem Simples Que não Tinha um estudo O único Que sobressaía Desses doze Era Levi Um cobrador De impostos Mateus Que era mal visto Na sociedade Os outros Todos Eram pessoas Simples Do campo Pescadores Então São virtudes Que Jesus Achou neles E os chamou Mas O mais Preocupante E que deu Muito trabalho A Jesus Nesse grupo De apóstolos Foi a sua mentalidade Eles eram De uma sociedade Comandada Por reis Imperadores Que mandava A lei Do mais Forte Os grandes Dominam Os pequenos Então Eles cresceram Aqueles doze Apóstolos Com mania De grandeza Entre eles Formado Pelo império Romano Que era Que comandava Na época Diante disso Jesus Teve muito Trabalho Quero lembrar Lhes Dessa visão Uma vez Chegou a mãe De dois irmãos Tiago E João A esposa De Zebedeu Para fazer Um pedido Indecente A Jesus Pedindo a Jesus Que os dois Filhos dela Um sentasse A direita E outro A esquerda De Jesus Com a concepção De privilégios Com que eles Foram formados E Jesus Abomina Totalmente Isso Então Era a concepção Da época Uma vez Jesus Numa passagem Muito bonita Da Bíblia A transfiguração Do Senhor Ele sobe A uma montanha Para mostrar Como será O nosso amanhã O nosso futuro E ao invés De levar Os doze Apóstol Levou Somente Três Pedro Tiago E João Quando eles Desceram Do morro Eles se sentiram Os tais E quiseram Discutir Com o próprio Grupo Buscando Privilégios Poderes É nesse Contexto Que está Hoje A leitura Jesus Fala Da sua Morte Da sua Ressurreição De temas Tão Importantes Enquanto Jesus Fala disso Eles estão Discutindo Quem é o Maior Do grupo Quem é o Mais importante Do grupo Com a Mentalidade Antiga E aí Jesus Percebe Mas não Fala nada Quando chega Em casa Jesus Chama-os O que é que Vocês estavam Discutindo No caminho E eles Se calaram Porque sabiam Que estavam Errados E outras Palavras Jesus Tomem Juízo O reino Que eu Vim Implantar Entre Vós É Diferente Jesus Tinha Dito Antes Que veio A este Mundo Implantar Um novo Reino Mas o Reino De Deus Porque o Reino Político De Herodes Estava Corrompido Quando Jesus Falou Em reino De Deus Eles Começaram A pensar Que era Semelhante Ao reino De Herodes E queriam Disputar Um cargo Poder Privilégio Prestígio E Jesus Disse Para eles Aquele Que quiser Ser o Primeiro Que seja O último Quem é O primeiro Que Jesus Apresentou O primeiro É aquele Que tem Um bom Coração E serve Ao seu Irmão O serviço É o centro Do reino Que Jesus Veio trazer Aquele Que serve O seu Irmão E quem É o último Na concepção De Jesus Aquele Que busca Vanglorias Aquele Que busca Vantagens Como Vaidades Isso Nos faz A refletir Nós mesmos Muito Cuidado A nós Que exercemos Funções Na comunidade Na igreja Na paróquia Trazendo Para os nossos Dias de hoje Esse é um Serviço Que a gente Não deve Buscar Humilhar Ninguém Que a gente Não deve Buscar Se aparecer Se mostrar Achar Que é mais Importante Não Porque é um Serviço De Deus Então Discretamente Com toda Humildade Com toda Singeleza Com toda Sinceridade Sobressai Hoje Nessas Leituras Duas Qualidades Que deve ter Todo cristão A humildade E a sinceridade Por isso Jesus conclui Chamando uma criança Ao centro Que aqueles Que quiserem Ser grandes Que sejam Como uma criança Ele pegou As virtudes Da criança A humildade De uma criança A confiança Que ela tem Nos seus pais Que elas se atiram Para os braços Dos pais Das mães Porque confiam Assim somos nós Na nossa humildade Devemos confiar Nas forças divinas A criança A criança A criança é sincera Ela pode até Fazer vergonha A um adulto Mas ela é sincera Ela solta O que vem Na boca Diferente De nós Adultos Que as vezes Maliciamos Um pensamento Buscamos Estratégias E pensamos Até a maldade A criança É sincera E hoje Para os maiores Cristãos Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pão Supilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Guiados pela força da esperança no Deus da vida, elevemos a Ele nossas súplicas e digamos com fé. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Todos. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Fortalecei a vida e a ação missionária dos ministros de vossa igreja, para que tudo realizem com humildade e generosidade. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Inspirai aqueles que têm responsabilidades em nossas comunidades eclesiais, para que trabalhem com alegria pela causa do vosso reino. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Fazei com que nossa comunidade, escutando vossa palavra, seja fiel servidora dos pobres e abandonados. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Neste mês, dedicado à Sagrada Escritura, ajudai-nos a abrir nosso coração e nossos ouvidos, acolhendo e praticando a vossa palavra. Por vossa bondade, atendei-nos, Senhor. Senhor Deus de misericórdia, dai-nos um coração humilde e simples, como o de uma criança, para vos servir com gratidão em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Palavra partilhada, palavra refletida, passamos agora para a mesa da Eucaristia. Partilhar é agradecer. Juntamente com as espécies de pão e vinho, ofertamos todas as romarias presentes na casa da mãe, ofertamos nossas famílias, lembrando a família dos devotos, que reza e que evangeliza. Você, meu irmão, minha irmã, que também deseja trazer e fazer a sua oferta, pode estar depositando-as nos cofres que ficam ao longo dos corredores do santuário. Enquanto ofertamos, cantemos todos. Canto número 34 Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor O amor é compassivo O amor é serviçal O amor não tem inveja O amor não busca o mal Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Se eu não tiver amor Eu nada sou, Senhor Irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua santa igreja Acolhei benigno, Senhor, nós os pedimos As oferendas do vosso povo Para que alcancemos pelos celestes sacramentos O que professamos fielmente pela fé Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Temos graças ao Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre E em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso Vós criastes o mundo E tudo o que ele contém Dispusestes os dias e as estações Formastes o homem e a mulher A vossa imagem E lhe confiastes as maravilhas do universo Para que cuidassem em vosso nome De tudo o que criastes E vos louvassem sempre Em vossa grande obra Por Cristo Senhor nosso Por isso, também nós vos louvamos Com todos os anjos Cantando a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois santo e fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue E abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção de ação de graças Partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Agradeceu novamente E entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Acaba de acontecer o milagre Da transubstanciação Aqui não estão mais apenas pão e vinho Mas neles a presença de Jesus Que iremos receber daqui a instantes na comunhão Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição Do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes dignos De estar aqui na vossa presença E vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicantes vos pedimos Que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Concedei-lhes ó Senhor a luz eterna Enfim nós os pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo e em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Por todos os séculos dos séculos Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Agora com muita alegria e emoção Nós vamos conversar com Deus como Jesus nos ensinou Trazendo um Deus para bem perto dos seus filhos Para bem perto de nós Chamamos Deus de Pai, Papai Braços erguidos, solte a sua voz com emoção Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, Senhor Seja nosso defensor, nosso Deus Se tiver alguém que venha praticar a maldade contra nós Nesta semana, defenda-nos Somos teus filhos Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo Vosso reino, poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe, segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Felizes Privilegiados somos nós Que agora vamos preencher o nosso corpo Com a presença de Jesus Fica conosco Senhor Aumenta a nossa fé Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno Que entreis em minha morada Mas dissei uma palavra E serei salvo Meu irmão, minha irmã Chegado o momento da comunhão Você será comungar Aproxime-se dos corredores do santuário Faça a sua comunhão Na frente do ministro da Eucaristia Também um cuidado De dar o espaço Para quem está mais ao fundo E também deseja aproximar-se Para fazer a sua comunhão Cantemos Canto número 46 Canto número 46 Canto número 45 Eu cheguei para abrilas Eu curei as feridas Como nunca se viu Por onde fomos também nós Que brilha a tua luz Fala Senhor na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida nos revigore No nosso sim Vejam, procurei bem aqueles Que ninguém procurava E falei de meu Pai Pobres A esperança que é deles Eu não quis ver escrava De um poder que retrai Por onde fomos também nós Que brilha a tua luz Fala Senhor na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida nos revigore No nosso sim Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Participamos da mesa da palavra Participamos da mesa da Eucaristia Queremos suplicar ao Senhor da Messe Para que envie sempre missionários a sua Messe Para que a palavra seja sempre semeada Para que a Eucaristia seja sempre celebrada Para que os missionários Aqueles que são chamados e enviados Sejam sempre iluminados e guiados pela sua palavra Cantemos pedindo ao Senhor Operários a sua Messe Em viais Senhor Muitos operários Para vossa Messe Pois a Messe é grande Senhor E os operários são poucos Oremos Sustentai, Senhor de bondade, com vosso constante auxílio Os que reconfortais com os vossos sacramentos Para podermos colher os frutos da redenção Na liturgia e na vida Por Cristo nosso Senhor Amém Maria, aquela que nos leva e nos aponta a Jesus Palavra viva do Pai Direcionando o nosso olhar A querida imagem da Senhora Aparecida Com os nossos braços estendidos aos céus Em gesto de súplica Vamos juntos renovar a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas, cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Cantemos, acenando a Nossa Senhora Daí-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Daí-nos a bênção Oh Mãe querida Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que esta bênção seja extensiva A todos que vão viajar De hoje até amanhã Para que sintam a presença de Jesus De Nossa Senhora Os abençoando E livrando de todos os perigos Amém Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Encerrando a Nossa celebração Somos então agora enviados Em missão Para também semear A Palavra de Deus Que aqui foi partilhada Que aqui foi refletida E não estamos só Maria Caminha conosco E é ela que agora Queremos saudar Com nossas palmas Viva Senhora Aparecida Viva Viva Mãe de Deus e Nossa Viva Viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva Jesus Cristo Viva Meu irmão, meu irmão Obrigado pela sua participação Conosco Nesta celebração Próxima Eucaristia Logo mais Às 16 horas Cantemos O nosso canto final Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar Viva Jesus Cristo Amém Viva Jesus Cristo Amém Viva Jesus Cristo Obrigado.